Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou... Ai, empolgadíssima! Vídeo de comprinhas é sempre um negócio assim, sabe? Sempre dá um negócio aí no coração, porque eu amo e eu sei que vocês também. Hoje eu estou aqui na minha sala, eu achei esse ambiente tão agradável, uma coisa assim tão... Passa uma vibe de rica, e aí eu decidi fazer aqui. E vamos pro vídeo de hoje, que é comprinhas lá na Postals. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, porque são compras muito baratinhas. Bora lá! Olha quem apareceu, Carly Tovski. Como eu já falei com vocês, a Postals é uma loja online que você consegue encontrar absolutamente de tudo, pra tudo, pra todo mundo. E ela atende diversos gostos e bolsos. Sempre quando eu trago esse tipo de vídeo aqui pra vocês, é uma mistura de peças, às vezes, um pouco mais caras, um pouco mais baratinhas. Só que dessa vez eu resolvi trazer só as peças baratinhas que vocês gostam. Tudo bem menos de 100 reais. Eu acho que só tem uma peça que bateu ali os 100, mas que vocês vão amar. Lá na Postals vocês encontram peças femininas, plus size, roupa infantil. Eu já comprei vários pra Alice lá. Pro Felipe também, então tem roupa masculina, calçado, cama, mesa, banho, acessório, bolsa, sa... Gente, tem tudo e vale super a pena. E esse mês temos cupom de desconto. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai amar. Vocês sabem que agora eu sou uma pessoa um pouco mais ativa, né? Eu faço academia. E eu simplesmente descobri que na Postals é o melhor lugar pra comprar roupa de academia. Eu já comprei em outros lugares, mas lá, gente, vocês vão ver. É tudo muito bom, de ótima qualidade. Não fica transparente, tecido incrível. E o preço é muito bom. Vou começar com esse shortinho básico de academia dessa marca, Sauer. Essa marca é super famosa. É um shortinho básico. Eu amei porque ele não é um short que fica muito curto. Eu ainda não tô, assim, naquele short curtinho ainda. Não me sinto confortável. Então ele é um pouco mais curto, mas também não chega a ser uma bermuda. Fica ali na metade da coxa. Já treinei com ele, muito confortável. Ele tem essa parte aqui de cima super firme, que segura super bem a barriga. Eu peguei no tamanho GG, se eu não me engano. Eu acho que foi. E ele custa R$ 59,99. O preço tá muito bom pra tudo que eu já comprei. Eu achei o preço muito bom pela qualidade. E eu adorei. Tem ele na cor cinza e na cor marinho também. Ah, eu amei, gente. Amei a qualidade de mar. Eu acho que depois eu vou pegar essas outras duas cores, porque realmente foram incríveis. Ah, e uma coisa também super legal é que o comprimento dele deu certinho ali. Se você tem a coxa grossa, você vai sabendo o que eu tô falando. Aquela coisa de ficar roçando. Então, assim, ele tem um comprimento exato onde não roça. Então, eu adorei. Amei o shortinho. Vou aproveitar que eu tô falando das roupas de academia e deixa eu mostrar o resto. Esse daqui eu tava aprescendo muito, que era blusa. Gente, eu descobri que eu quase não tenho essas blusinhas, assim, só pra colocar por cima e treinar. Porque eu ainda não consigo ir treinar 100% de top. Então, eu sempre coloco uma blusa. Tem que ser fininha pra ficar confortável. Essa aqui eu peguei no tamanho GG. Ela é da marca Enfim e ela custou R$51,93. Olha só que linda. E ela atrás tem esse pequeno grande rombo. Mas eu achei super confortável. O tecido também é muito gostoso. E eu achei lindo. Eu sempre gosto de pegar um tamanho maior pra ela ficar bem soltinha, sabe? E eu me sentir confortável. E essa marca Enfim... Sério. Eu já conheci essa marca, mas ela tá perfeita. Eu vou mostrar pra vocês agora esse conjuntinho que você compra separado. Que o preço tá maravilhoso. E a qualidade, surreal. Outros dois conjuntos que eu também já comprei lá. É de calça e top. Mas você consegue comprar separado, então você consegue escolher o tamanho que você quer. E essa marca, Enfim, gente, eu não sabia que eles faziam peças de academia tão perfeita. E com preço mais perfeito ainda. E sem contar que tem estampas super bonitas e mais diferentes. Geralmente, as peças de academia ou é tudo lisa ou tem aquelas estampas, assim, bem estranhas. E essa marca consegue fazer tudo perfeitamente. Olha esse top! O top eu peguei no GG. Mas eu não sei. Eu tô achando que ele vai ficar um pouco grande. Não sei. E ele é super diferentão. Ele tem essa alça meio que tomara que caia, sabe? Um ombro só. Só que aqui do lado tem essa alça mais fininha. Tem esse elástico aqui. Esse aqui eu ainda não vesti. Então a gente vai ver como fica juntos. Ela tem bojo. Tem um bojozinho, mas é bem sutil. E, cara, a qualidade, gente, não... Vocês não têm noção. Tipo, não fica transparente nem se eu quisesse. A qualidade é muito grosso e tem um acabamento, assim, perfeito. E o top custa R$48,65. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, pra fazer parzinho, eu peguei o short. Mas eu acho que tem dessa mesma estampa a calça. Não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi a calça por aqui. Eu peguei o short no tamanho G. E olha isso. Também tem a mesma estampa do top. E olha que coisa mais linda. Esse aqui eu também ainda não experimentei. Eu vou experimentar junto com vocês. Mas o que realmente mais me encanta é a qualidade. Se você faz academia, faz atividade física, tá precisando de roupa de academia, compra esses da marca Enfim lá na postal. Acho que você vai ver o que eu tô falando. Olha isso. Também, gente, zero transparente. E ele tem esse detalhe aqui também que eu achei super bonito, ó, da costura. E o nome é Enfim Active. E nesse short, pasmem, eu paguei R$45,15. R$45 nesse short. Perfeito. E a maioria das peças de academia deles tem um preço muito bom. E eu acabei de ver que tem outra estampa desse mesmo short. Também R$45,00 e vai do P ao GG, tá? Eu esqueci de falar isso. Mas vai do P ao GG. E eu amei isso aqui. Sério, perfeito. Apenas comprem. Eu peguei algumas t-shirts e vocês vão ficar um pouco chocadas com os preços dessas t-shirts. Eu tô nessa vibe de testar e experimentar coisas que antes eu usava muito e hoje eu não uso tanto. E t-shirt é uma delas. Eu amava usar t-shirt. Só que aí eu parei. Não sei por que motivo. Parei. E aí agora eu tô voltando aos pouquinhos. E aí eu peguei algumas lá que vocês vão amar. Eu vou começar com essa que é do meu signo. É lindíssima. Eu acho que foi tipo a mais barata. Tem de todos os signos, viu? E também é dessa marca. Enfim, olha, essa marca tá arrasando. Eu tô falando pra vocês. E ela vai do XP ao GG. Só que essa daqui é uma modelagem slim. Que é aquela que fica mais certinha no corpo. Então eu consegui pegar o GG pra ver se fica um pouco mais larguinha. E ela tem uma estampa aqui super fofa. É um gatinho. E aí que fala. Um filme sobre os dois lados da minha personalidade. Aí tá escrito. Aquariana. Estreladas pelas criatividades endos diferentonas. Prazer, eu. E aí fala mais o quê? Pós-produções das excêntricas com participação especial. Das teimosias endos rebeldias. Mas pra frentex. Ai, eu amei, gente. Eu amei. E aí cada signo tem um nomezinho, né? Tem uma descrição sobre. E o preço disso aqui. Meu Deus do céu. R$38,93. Muito baratinho. Pelo que eu tô vendo, tem ainda de vários signos. Todos os tamanhos, ó. Libra. Nossa, tá muito bonita. E gente, esse preço tá absurdo. E a qualidade é boa, viu? É um algodão. Parece ser um algodão bem bonzinho. Eu amei essa daqui. Mais uma t-shirt da marca. Enfim, tô falando pra vocês. Essa marca é o que há. Eu também peguei tamanho GG. E olha que coisa mais linda. Eu não tinha nenhuma nessa cor. E gente, essa blusa com certeza é over. Porque ela parece ser gigantesca. Eu peguei GG, que eu sempre gosto de pegar a maior. E ela fala... Ah, ela fala que tem uma modelagem mais ampla. E eu peguei tamanho GG. E ela custa R$69,90. Preço maravilhoso. E a qualidade é incrível. E tem essa estampa desse cachorrinho aqui que eu achei muito fofa. E por fim, eu acho que a minha favorita... Eu jamais imaginei, mas eu acho que é a minha favorita. Foi uma t-shirt cinza. Eu já falei pra vocês que cinza é uma cor que eu tenho muita dificuldade em usar. Porque eu acho... Sei lá. Eu acho que tem uma aparência assim meio de roupa antiga, sabe? Não sei. Não gosto. Só que aí eu vi essa t-shirt e eu falei... Meu Deus. Eu preciso dessa t-shirt. Acabei de ver que tem outras duas cores e com duas estampas diferentes. Isso. Duas estampas diferentes. Ela também vai do XP ao GG. E ela também é da marca... Enfim. Ela custa R$45,43. Olha que linda! É aquela t-shirt que parece que tem 100 anos no seu quadra-roupa, mas ela é nova. Mas ela é linda. Ela combina muito com lookinhos assim mais despojados. Eu amei a estampa dela, sabe? Tem um carro, tem um urso. E esse tom de cinza eu gostei bastante também. Eu acho que em looks mais despojados ela vai ficar bem mara. Peguei no GG. E também, ó... É enorme. Amei, amei, amei minha t-shirt. Se tem uma coisa que está em alta são as regatas, gente. Aquelas, principalmente aquelas que não tem alça e é alça mais fininha aqui pra cima, sabe? Pro pescoço. E lá na postal chegou, ó. Chegou esse modelo que eu achei super bonito. É da marca Preview e ela custa R$69,90. E aí eu peguei a branquinha, ó. Clássica, básica, que a gente vai usar pra tudo. Eu peguei no tamanho G. O tecido é absurdamente bom. É aquele canelado muito grosso. Não tem cara de que vai ficar transparente. Eu amei. É um cropped, não é uma blusa. Mas eu adorei essa daqui. Vamos seguir nas blusinhas, já que a gente tá falando dela. E assim, aconteceu algo aqui que eu não entendi muito bem. Mas eu peguei uma blusa de manga bufante rosa. Eu vou colocar fotos pra vocês poderem ver. O rosa da blusa é um rosa muito levinho. Tem até um fundo meio lavanda. É da marca Malve. Não sei se é assim que fala. E vai do PP ao XGG. E gente, a blusa chegou neonzona. Eu não sei nem se vocês vão conseguir ver aí. Mas assim, a blusa é perfeita. E ela foi a peça mais cara, se eu não me engano. Foi R$96,85. Essa marca, ela é um pouco mais carinha. Mas a qualidade disso aqui... Cara, a manga é toda embutida pra ficar o bufante. Tem como se fosse uma ombreira pra deixar mais estruturado ainda. Eu peguei tamanho G. Deixa eu ver se foi G. Mas eu acho que foi G. Só que eu tô achando esse G bem grande. É, foi tamanho G. O tecido é muito bom. Eu só não sei o que aconteceu com a cor. Porque a cor realmente tá bem diferente. Mas eu amei mil vezes o neon. Nossa, eu achei lindíssima essa blusa. Amei, amei, amei. E que qualidade de tecido, viu? Todo duplo, forrado. Atrás, ó, tem elástico. Eu ainda vou vestir também pra ver como fica. Mas eu adorei isso aqui. Vamos agora pra parte de baixo. Que eu peguei um short e uma saia. Esse shortinho, ele é em malha texturizada de poliéste com elastano. Eu peguei o tamanho G. Eu acho que se eu tivesse pegado o GG, ele ia ficar mais soltinho. Porque ele ficou bem certinho. Eu prefiro que fique mais soltinho. Ele custa R$59,90 da marca Quintas. Que eu amo também. Eu já falei diversas vezes dessa marca pra vocês. Eu achei essa malha texturizada muito bonita. E é um shortinho assim, ó, bem simples. Tem bolso, que eu achei super legal. Não é um short que fica transparente. É de elástico, que deixa a peça mais confortável. Tem essas amarrações aqui, ó, com essas ponteiras. Eu achei muito fofo. Eu só pegaria um número maior. Porque eu achei que ele ficou bem certinho. Eu gosto quando fica mais largo. Mas eu amei, 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 amei isso aqui. E por fim, essa saia. Que eu achei ela lindíssima. Só que eu peguei ela no tamanho GG. E ela ficou um pouco grande. Olha só como é, né? Aquele ali eu queria maior. E esse aqui o GG acabou ficando um pouco grande. Mas eu achei a saia super bonita. É nesse tom de rosa. E aí ela tem essa amarração na frente. Que você dá. Tem tipo, ó, ela abertinha assim. Mas aqui ainda é a saia. E aí você amarra esses dois pedacinhos. Só pra dar um charme. Eu peguei o tamanho GG, como eu falei. Ela custou R$89. E ela também é da marca Quintes. Eu amei. Eu achei ela um pouquinho comprida. Mas aí eu só coloquei, tipo, dobrei pra dentro. Na hora que eu vesti. E aí ela ficou mais curtinha. E ficou mara. O tecido também dela é bem gostosinho. Pesado, sabe? E ele é em malha crepe. Eu adorei. Por fim, quero mostrar pra vocês dois vestidos. Que eu também peguei. Que eu tô apaixonada. O primeiro é esse aqui nessa estampa. Que, como que é o nome? Pie de Pule. Pie de Pule. Não sei se é assim que fala. Ele também é da marca Quintes. E essa marca é muito boa, gente. Ela vai do tamanho P ao XLG. Então, ela tem uma grade enorme. E as peças são muito atuais, assim. Eles trazem bastante tendência. E essa aqui eu achei lindíssima. Tá super em alta essas peças, assim, em marrom. E aí eu peguei esse vestido que eu achei também muito fofo. Bem confortável. Ele tem uma mini fendinha aqui na frente. Ele é bem soltinho. Eu peguei o tamanho GG pra ficar bem soltinho. E ele custa R$89,90. Nossa, eu amei. Retinho, sabe? Nossa, achei lindo. E essa estampa também tá maravilhosa. E por fim, o básico é sempre um básico, né? Eu tava precisando de um pretinho básico. E esse daqui veio em excelente hora. Ele é todo canelado. É um pretinho, assim, ó. Mais curtinho. Ele tem uma fendinha aqui na frente. Eu peguei GG também pra ficar mais solto. Mas o G ficaria perfeito. Porque a modelagem dele é essa mais apertadinha. Atrás ele tem um detalhe lindíssimo. Em tirinhas. Eu acho que aí vocês não vão conseguir ver. Mas é bem bonito também. É um tecido bem grossinho. Aquele canelado mais grosso. E que ficou lindo no corpo. Eu só achei ele um pouco comprido. Mas aí eu dou uma fofada aqui em cima. Coloco um cinto ali. E fechou. Ele custou R$58,05. E peguei o tamanho GG. E ele é com o tecido de ribana. Amei, amei, amei. E essas foram as minhas comprinhas baratinhas lá na Postals. Me conta qual foi a sua peça favorita. Gente, eu confesso que eu amei as t-shirts. Amei muitíssimo. E as peças de academia. Pra mim, assim, não tem igual. Se você quer uma peça boa, de qualidade, vai lá. Porque eu tenho certeza que você vai amar. E como eu falei pra vocês, a gente tem cupom de desconto esse mês. É só você digitar 10OFFJESS. Que você ganha 10% de desconto. 10? Não 5, 10. 10% de desconto nas compras acima de R$160. E esse cupom vai ficar ativo até o dia 30 de abril. Então, assim, aproveita que o site, o aplicativo tá cheio de novidades incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão ficar ali, minha filha, horas, igual eu fico, horas, caçando lookinhos novos. Como eu falei, tem peças pra todos os bolsos, pra todos os estilos e gosto. Não esquece de me contar aqui qual foi a sua peça favorita. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho